Um Deus também é o vento, só se vê nos seus efeitos, Árvores em pânico, bandeiras, água trêmula, navios a zarpar. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Me ensina a sofrer sem ser visto, a gozar em silêncio o meu próprio passar, Nunca duas vezes no mesmo lugar. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas, E a minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de cânticos. A este Deus que levanta a poeira dos caminhos, os levando a voar, consagro este suspiro. O vento varria os sonhos, e varria as amizades, o vento varria as mulheres, E a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses, e varria os teus sorrisos, o vento varria tudo, E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. O vento varria asぐ as mesmas, e varria as mesmas, o vento varria as mesmas, E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Obrigado.